Pró, rá moleque, cheguei, dá umas quatro no meia Por que esses caras tão inventando moda, mano? Os caras são muito idiotas, eu não consigo entender Os caras são muito bestas, olha lá Bateram na minha mão, ô, você tá louco? Olha lá, vocês são muito idiotas Olha lá, os caras tão me aloprando, mano Eu não sei o que esse cara aqui é da vida, olha lá Eles não vão passar Vai se fuder, caralho Sei lá que porra que esses caras aqui é Desanimou, Ruth? Tem que virar a puera Nove de julho, estamos cruzando a nove de julho Está a gente indo à Avenida Ibirapuera Vamos comer um churrasquinho da Elícia Ficar ligeiro com os radares É só, Brau Estou com fome, estou desanimado Vamos desligar o controle de tração Para a moto ficar mais bruta O bichinho vai ficar bruto no controle de tração, hein Você desliga o controle Véi, ela não corta nem a pau Agora com o controle de tração ligado Ela fica meio, não xoxa, mas ela corta muito Tipo, se você chamar ela Aí ela dá uma pipocada Ela vai cortando, você não consegue manter Ela no alto Tem que desligar Só que a bicha fica agressiva Você é louca A moto fica parecendo um Fica diabrada A moto, cadê o Rudine? Meteu o louco Meteu o louco, Rudine? Cadê o Rudine? Ah, está lá atrás Aí vamos parar no farol Eu só consigo mudar para os três motos Com ela andando Mas com ela parada Só para desligar Só tem que ir para ela Agora desligou Agora eu conheci a moto ali Então eu falei para ele Você tem visto a moto Olha os vídeos aí na internet Eu conheci o que eu sou do Rudine É o Rudine, Baitola É o Rudine, que é a porta aí, mano Não, o cara atropelou Tomaram umas 10,650 Uma hora perto da porta De Flamengo Foi da fuga da polícia Acertou você Puta, que zique, hein, mano Olha lá, o cara foi da fuga da polícia Atropelou ele Para além de ser bandido Além de atrasar o lado de alguém Atrasou o lado do cara ali ainda Acabou com a carenagem da direita Vamos tomar na galinha, velho O cara quer roubar Já que atrasou O cara conseguiu atrasar todos os lados O lado da polícia O lado do trabalhador E o lado do cara Que estava só dando seu rolê É foda, viu Mas se lasca Olha o equipamento desse cara Cê é louco Barulho, hein Tô louco Pegar vendo o Jurasquinha Tô cheio de fome Sai daí, Rudine Dá uma câmera aí Não sei se dá pra vocês me ouvirem Quando o Rudine Quando o Rudine tá perto, velho Cabezeira aberta Acho que não dá pra ouvir, não, velho É barulho demais Cê é louco Bicho é besta O prazer é enorme conhecer o mano Rudine Conhecer o mano Rodrigo Não conheci ainda o mano Ibra Mas em breve nos conheceremos Quero conhecer Olha o radar aí, ó E aí É um prazer enorme conhecer essa rapaz É um prazer enorme conhecer esses caras Esses caras são muita gente boa É um mais besta que o outro Putz nem é besta Não dá pra saber o que ele tá falando sério O bicho só zoa Olha o escogão Raleiozinha a pampa Segunda-feira Segunda-feira Não precisamos falar muito aí Onde ele tá com o kickshipper? Não sei não Mas dá pra ele Essa avenida aqui tá com a cara de que tem radar Tá com a cara Fica ligeiro Vamos andar na mural Tem que dar uma esticada e só ficar olhando pros postes Eu vou olhando pros postes O cara vai falar Dona, mas você tem muito medo de radar Ué Como é que não tem? Só tem radar em São Paulo? Vamos comer uns petinhos Mas o molecada gosta Radar Radar Falei Essa avenida tem a cara do radar Não vai dar pra passar no vermelho Vai ter que ficar muscando aqui Torcendo pra alguém roubar Sovral Já são 11 horas da noite Já já vamos pra casa Tem que ficar muito atento na Raposa Travares Ali é uma rodovia extremamente perigosa Cujo acontecem vários assaltos Estamos com manetes drobávulos Ali também Brembão monstro Vai abrir Todos a posto? Rodrigo vai sair acelerando Quer ver? Olha lá Olha lá Se liga Falei, ó Ó A porra Ó A foto pro vídeo, ó Esse cara é besta Ó Olha lá Ajudadadida Cê é louco Vai, Rodrigo Queima, caralho Queima Puxa Esse é G0 Vai dar uma queimadinha A bandida é forte Itaú Propaganda, então Ia passar reto Eita Puxa Os cara é foda Os cara, né Se eles me largarem aqui Eu juro que eu choro Que eu não sei onde eu tô Chorar não choro Não, na verdade eu choro sim E aí Mesa Só as naves Chama atenção demais Cê é louco Segunda-feira Só os loucos andando Estamos chegando no pico Eu acho que Estou cheio de fome Eu acho que eu tô com fome É, verdade Eu acho Tô com fome Quero leite Bom, galera Vou desligar por aqui Valeu, é nóis Fui